Tudo muda. E o mais engraçado disso não é o passar no velho a oeste mas também. Principalmente as armas que se usa, a maneira de jogar. É engraçado. Eu vou entrar aqui no servidor, quando chegar lá eu volto. Ok pessoal, voltei e entrei neste servidor. Acho que é um servidor bom. Tenho que saber que é uma arma que eu gosto de jogar aqui neste jogo. Este jogo não tem bastantes armas. Tem as armas possíveis, não é possíveis mas... Caraca! Tira a faquinha! Tira a faquinha! Tira a faquinha! Tira a faquinha! Isso é muito bom. Muito bom. Morriiii. E morreu. E morreu. Ui, matei com a faquinha! A faquinha voadora! Nós só temos três facas para usar porque nós selecionamos aqui as três facas. Podemos mandá-las. É isso. Vocês podem ver aqui as armas que podemos usar. São estas três mais estas todas. Eu agora vou morrer. Obrigado aí em cima. Obrigado. Aqui não podes mandar... Este chat. Aqui não se pode mandar... Não se pode fazer shift. Mas... Não. Fazer shift é correr. Mas o que podemos fazer é... Indubrar pessoas que puta parece. Colicar-me no shift. Ui, o que é que aconteceu? O QRAG! Eu fui voar O QRAG! O QRAG! O QRAG! O QRAG! Exato. Vamos tentar botar este chat aqui. You welcome. Podes ir à arca, pronto. Hey look! Another FIGAT! Fígado! Sabe a gente aí? Luta de faquinhas! Luta de faquinhas! Foi uma luta muito justa de faquinhas. Por exemplo, colocávamos aqui no E. Ele vai abrir a arca. Espero que venha mais. Temos essas armas para escolher. Eu vou escolher esta aqui. Também está aleatório. Vamos matar este gajo com essa arma que consegui. O que eu disse? Não fui eu. Dang it! Vamos ver aqui um whisky. Ah caralho! Eu quero matar aquele gajo. Mas é com whisky. Não. É que existe uma proeza que é matar... Gajos em... Sobre efeito do álcool. Não. Bota a gajos em... E caralho! Daí de caçadeira! Adoro ver... As bebidas... Alcoólicas... Assim do chão! É bastante... Enthusi... Separa porra! Haha! Mais uma para a proeza! Acabou! Não tem nada de... Não tem nada de... Eu não tenho a... Efeito do álcool. Isso não pode ser assim. Tem que estar constantemente... Sobre efeito do álcool. Pronto, já sabia Tinha que explorar a ver desse gajo Explodeu, explodeu tudo Eu não sei como é que eu hei de desativar bombas, eu sei Existe uma missão que é para desativar bombas Fiquem ai com o diramito, ok? Eu não sei como desativar bombas, sinceramente O que é que é que é o whisky? Não é o que é que é que eu hei de desativar bombas Calma, 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 calma Calma Bem mostra de ir assim E eu acho que corre-se mais com isto E acho que também dá para atirar uma chave Engraçado, não é? Por que não atirar machetes? Não consigo ver isto porra Será que estou em um efeito máximo de bola? Ficou sem querer Não, 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 afasta-te Afasta-te, eu não sei usar o arco Olha que eu não sei usar o arco É melhor afastar-te Ih, matei um beijo Com o arco Sou tão bom Swag 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 Ok, o arco ficou bugado Mas é isto pessoal O jogo Feastful of Rags Se gostaram, já sabem Se este é o primeiro vídeo que vem do canal Subscrevam-me por favor É tudo E até a próxima Fiquem bem Tchau 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 Tchau